Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu carimbó queima feito fogueira Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu carimbó queima feito fogueira Ela vem como um vendaval Um dia no terreiro Ela roda, sai, feitiça, me laça, me canha de graça Não me deixa parar Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu carimbó queima feito fogueira Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu carimbó queima feito fogueira O som de tambor no ar O carimbó a me dominar Eu me entrego pra ela de corpo e alma e até bate palma Me incendeia Não me deixa parar Me incendeia 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 Incendia 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 Esse teu carimbo que meu peito foguera Incendia 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 Que meu peito foguera Incendia Incendia Amém.